Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vlog, né? Como vocês podem ver pelo título, dá pra ver que é um vlog. Eu registrei alguns momentos de dois dias nossos, que foi quarta e quinta-feira ontem, e eu vim aqui só pra fazer essa introdução, pra falar pra vocês o que vai acontecer. Bom, é a rotina da casa mesmo, a gente foi também na piscina, filmei um pouquinho lá pra vocês, depois o Fred chegou, ele chegou do serviço e veio aqui, fez a esteira e desceu pra piscina, ficamos um pouquinho lá, voltamos super tarde e eu fui preparar alguma coisa pra jantar. E eu fiz uma empadinha e compartilhei com vocês a receita, tá bom? Então, vamos passar mais uns dias aí com a gente. Bom, gente, eu comecei na quarta-feira de manhã colocando as coisas no lugar. Assim, eu estava só tirando a casa do caos, sabe quando tá um caos? Um monte de coisa assim fora do lugar, até que não tava suja, mas muito desorganizada. Olha, xícara com resto de café em cima da mesa, roupa dobrada que eu não guardei, são tapetes, na verdade. Ó, roupa da Alice aqui no quarto, brinquedo, garrafa de água que a gente leva à noite. Então, eu comecei a catar essas coisas. Ó, calça minha jogada na esteira, eu falei que essa esteira não ia virar cabide. Aí, xuxinha, coisas em cima da bancada da pia. Então, eu fui guardando, eu fui acudindo. Isso aí que eu chamo de apagar incêndio. A gente ficar dando essa organizada porque a aparência da casa fica bem melhor, né? Por mais que não dê pra gente fazer aquela faxina, a gente consegue deixar a casa mais viável. Aí, eu catei também o lixo, levei lá fora, coloquei roupa suja dentro do cesto e assim a gente foi organizando melhor, né? Dei uma dobradinha nas toalhas que já estavam secas, aí já deixei no banheiro, fechei a porta do box, porque tudo isso deixou o banheiro mais apresentável. Aí, o quarto da Alice, gente, eu só mostrei mesmo porque não é prioridade, vou deixar assim porque ela tava brincando. Agora é a hora do almoço. Aliás, depois do almoço. Alice, o que você quer agora? Eu vou tomar água, posso comer três. Só dois doces? Não, três. Só dois? Ah, não, eu acho que vai ser quatro. Cinco. Dois pedacinhos de doce. Cinco. Pode cinco, Alice? Por que que não pode cinco? Por quê? Porque dá dor de barriga. Ela sabe que cinco é mais. Cinco dá dor de barriga? Cinco. Cinco, acho que sim. Ó, ou é um pedaço de doce ou dois. Qual que você quer? Um ou dois? Dez. Ah, então não vai ganhar doce. Temos que entrar num acordo. A regra é só dois pedacinhos. Tá certo? Tá certo? Tá. É que é dois. Assim que é dois. Como que é dois? Ah, é esperta. Assim é dois, Alice? É? E como que é três? Três é três. Ah, então eu vou te dar três pedaços de doce. Assim, ó. Três. Tá bom? Pode ser? Parabéns. Que lindo, que lindo, que lindo esse entardecer. meu Deus. Olha que coisa mais linda, gente. Fala se eu não sou uma privilegiada de ter essa vista linda aqui do meu quarto e lá na frente aquela vista da chapada. Olha que coisa mais linda. Vocês me perguntaram no último vlog, né? Qual o batom que eu estava usando e a cor do esmalte que é esse aqui, porém, tá tudo estragado, né? Essa cor aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. O esmalte que eu usei, gente, ele é super fácil de passar. É esse aqui da Capricho. A cor dele é... Me respeita. Eu já usei ele em outros vlogs e eu me lembro que muita gente me perguntou. Parece diferente, né? Mas não é. É esse aqui mesmo. E... O batom é esse aqui da Mary Kay, ó. Bom, então é isso, gente. É esse aqui que eu usei e esse aqui que eu tô usando e eu vou tirar agora. E aí, em outros vídeos já me perguntaram sobre esse batom, já me perguntaram sobre esse esmalte. E aí, eu não tenho, assim, o nome na ponta da língua porque eu esqueço pra falar pra vocês. E aí, pessoal? Hoje é quinta-feira. O cardápio de hoje vai ser bisteca. É a Célia 13. Desde o Célia me perguntou como que eu faço a bisteca assim, gente. Eu refogo como bife normal. Cortei, tirei o osso, parte da gordura. Refogo como bife normal em isca. E aí, eu vou pingando água e tampando, tá? Na hora que seca, eu pingo mais água, tampo, até ficar no tanto que eu quero, né? Até parar de ter aquela resistência na hora que você espeta o garfo e aí tá pronto. Então, eu vou fazendo devagarzinho. Põe um pouco de água, deixo secar, dou uma fritadinha, né? Até começar a querer sapecar, aí coloco mais água, tampo pra ela ficar moreninha. Bom, aqui eu tô fazendo também quiabo. Eu tava precisando fazer esse quiabo. Ele já está desde ontem lavado, todo higienizado e cortado num tapaué, já pra facilitar a vida. Então, eu refoguei ele com sal, cebola e cheiro verde. Aqui, todas as minhas crianças adoram quiabo. O Fred gosta também. O Felipe tem um pouco de resistência pra comer, mas come. Mas a Mel e a Alice adoram. Aqui no micro-ondas, eu fiz uma berinjela. Como se fosse uma berinjela parmediana, mas eu não coloquei molho de tomate. Eu coloquei tomate. Eu usei dois tomates, uma berinjela, cortei de rodinha mesmo. Aí eu forrei a assadeira com tomate, azeite. Aí coloquei a berinjela, coloquei queijo mussarela. Coloquei mais tomate e mais queijo. E depois salpiquei queijo ralado, que é mussarela ralada, com orégano. Coloquei aqui quatro minutos e agora eu vou colocar mais cinco minutos. Aqui temos salada de tomate, alface e pepino. Aqui eu tenho uma fraldinha do almoço de ontem que sobrou. Aí eu vou congelar. Eu não vou juntar com aquela bisteca, não. Embora aquela bisteca seja pouca, eu acredito que eu e o Fred a gente não vai comer. Só pras crianças. Então, eu já congelo, já faço uma marmitinha. Aqui eu tenho um feijão que eu preciso dar uma fervidinha nele. Ele foi cozido com cenoura, com inhame, então ele tá nutritivo. E aí eu vou dar uma fervidinha nele. E aqui também eu tenho uma couve que sobrou de ontem e eu vou servir. Bom, gente, a gente tem também aquele arrozinho com sementinha. Tava esquecendo de mostrar pra vocês. Que eu fiz aqui no canal e aí eu guardei, né? Já fiz as marmitinhas. Já tá na marmitinha de vidro, então pode ser levada no micro-ondas. Tá embaçado, né? E as crianças vão comer esse arrozinho aqui, tá? Ele tá bem nutritivo, porque ele tá com várias sementinhas. Vou deixar o link pra vocês verem como que eu fiz. E você acha que você vestiu o seu biquíni certo? Olha só, falei que a gente ia na piscina, ela correu pra vestir o biquíni. Vamos virar? Aê, agora tá certo, né? É, eu vou lá na piscina. Gente, olha o tanto de roupa que eu lavei hoje. As toalhas... já amarro. As toalhas estão ali porque não tem espaço pra pôr. Gente, é muita cadeira, ó. Lavei roupa branca e roupa escura. Pronto, mamãe já amarrou aqui. Olha a bagunça, gente do céu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Desculpa aí, barulheira de televisão, ventilador. Vou falar uma coisa pra vocês. Ó, deixar o calçado aqui. Eu tô só apagando incêndio desde o feriado do carnaval. Não fiz limpeza nenhuma. Ontem eu lavei os banheiros. Mas só assim, aspirando, passando um paninho muito superficial e tá assim. Acho que eu desamarrou aqui. Acho que eu só põe minha vida em dia semana que vem. Eu nem comecei a rotina direito e o carnaval veio pra danar com a rotina. A Mel que arrumou a cozinha, ó. Do jeito dela. Ai, vamos... Cadê o balde de brinquedo? Aqui, ó. Aqui! Gente, a Alice deu a ficha completa nossa pra uma mulher que tava ali. Falou onde ela nasceu, onde ela mora, quantos anos ela tem. Mas olha, não tem criança na piscina, tadinho. Tinha criança. Enquanto eu fiz o lanchinho dela, as crianças foram embora. Mas provavelmente chega depois. Sobe lá e pula de novo. Não, sem pôr água na boca. Você comeu sua vitamina? Ainda não. Mamãe, tadinho, não vai acontecer outra vitamina. Pode. Nunca senti. Nunca senti. Vai, tchau, tchau. Ó. Vamos fazer o motorzinho? Motorzinho de barco. Como é que é o motorzinho de barco? Nada. Vamos fazer? Vamos fazer? Ó. Nós acabamos de chegar da piscina e tomamos banho. Já são oito horas. E eu vou fazer aqui a empadinha porque a Alice gostou muito. Então, agora eu vou fazer uma quantidade maior. Eu vou mostrar só pra vocês o tanto que esse separador de clara aqui é bom. A outra eu não fiz isso, eu não separei. Mas eu acho que se separar a clara, vai ficar melhor a empadinha, tá? Então, olha como ele é bom, gente. Aqui eu já separei duas claras, tá? Então, eu vou bater as claras separadas, tá? Mas eu vou aproveitar a gema e o ovo inteiro, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é bater duas claras, tá? Dar uma batidinha nelas. Até deixar ela meio neve. Agora, eu vou colocar os outros ovos. Agora, eu vou colocar 200 ml de farinha de arroz. Pode ser com farinha de trigo também, tá? Tô fazendo com farinha de arroz porque eu quero fazer uma versão sem glúten. Eu vou pôr aqui mais ou menos 40 ml de azeite, tá? E mais ou menos uma colherzinha de chá de sal. Bom, gente, agora nessa massa aqui, eu vou misturar a abobrinha e pode ser cenoura também, os dois. Eu tô sem cenoura, tá? A abobrinha bem trituradinha, mas pode ser ela raladinha também. Eu vou colocar aqui pra agregar mais nutriente pra essa abobrinha, tá? Vou colocar bastante queijo. Eu vou colocando água pra facilitar aqui pra eu amassar, tá? Então, eu vou separar mais ou menos aqui, ó, os 180 de água e vou pôndo aos poucos. Quando tiver bem molhadinho, aí eu uso o fuê de novo pra mexer. Gente, eu vou colocar um pouquinho de goma xantana. É, mas às vezes nem vai precisar, mas eu vou pôr um pouquinho, tá? Porque essa farinha é sem glúten, mas se você fizer com farinha de trigo, não precisa. Tá também uma colher mal cheia de fermento em pó, tá? Ó, não chegou a ser uma colher inteira não, porque é pouca massa. Vou colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha, que é opcional. Bom, gente, agora é só ir colocando nas forminhas, ó. Você pode ver que ela é um pouquinho mais consistente que a massa de um bolo. Aí é só colocar, no caso da de silicone ou antiaderente, não precisa untar, eu não untei. Aí pode assar no forno ou na airfryer. Como tá tarde e as crianças estão querendo comer, eu coloquei na airfryer. Aí eu precisei de duas vezes, tá? Eu coloquei 20 minutos, mas não precisou, é só 15 minutos. E assou super bem, ó, mostrando pra vocês, tá vendo? Então, de duas vezes eu assei todas as empadinhas. E foi o nosso jantar, na verdade, das crianças. Eu e o Fred, a gente comeu outra coisa. Ficaram assim, se você quiser, você pode deixar assar um pouco mais. Mas eles estavam com tanta fome. Aí, na segunda vez, eu deixei elas assarem um pouquinho mais, tá? Então, gente, deram mais que 12 empadinhas. Eu tive até que assar uma no micro-ondas, num potinho de vidro. Porque, senão, eu ia ter que usar a airfryer de novo pra assar umas três. Na próxima vez, eu vou fazer no forno, com certeza. Ficou gostoso, ficou nutritivo. Essa aí é a do micro-ondas, ó. Foi comível também. E aí, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Eu vou deixar os ingredientes no box, na descrição do vídeo, pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom? Foi super aprovada. Agora, pessoal, imagina você fazendo isso de lanchinho pro seu filho. É barato, é nutritivo, rende. Você sabe o que ele tá comendo. Digo lanchinho até pra você pôr na mochila, na lancheira escolar. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar nos seus grupos, facebook, whatsapp. Não esqueça de clicar no gostei. Não se esqueça de se inscrever, de verificar se realmente sua inscrição tá ativada. Acione o sininho, mas vocês já sabem que de segunda a sábado, nós estamos aqui presente às 16 horas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.